Oi gente, junho chegou e é claro que vem aquela festa que a gente ama, que é a festa junina Então hoje eu resolvi trazer pra vocês essa make, inspirada numa make de festa junina E é uma make que ela é diferente, ela não fica naquele básico da make de festa junina Ela é uma make de festa junina moderna, uma make de festa junina bem chique Pra você aí que quer ficar caracterizada, mas também não quer fazer aquela caracterização que faziam quando a gente era criança Então se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal Ativar o sininho e também me acompanhar nas redes sociais, onde eu sempre mostro tudo que eu tô aprontando por lá Essa é a nossa inspiração de make junina, é uma make bem moderna E nós vamos começar usando esse avermelhado mais escuro do côncavo até a metade do olho Pra dar uma fechada nesse final e ficar mais bonito Em seguida a gente vem com um tom mais rosadinho Eu quero uma make mais rosada, então eu venho com esse rosado bem forte Eu aplico ele também em cima desse avermelhado Em seguida pra parte do canto interno e até a outra metade do olho Eu vou usar uma palete de blush e eu vou fazer a misturinha de um tom mais fechado Pra um tom que tem uma cintilância pra dar uma iluminada Aplico em toda a pálpebra até um pouquinho depois da metade do olho Em seguida pra deixar mais fechado o nosso canto externo, pra deixar um esfumado mais bonito Eu venho novamente com aquele vermelho, esfumo mais um pouco E pro nosso cílios inferiores eu vou usar uma misturinha daquele rosadinho Pra gente fazer nos cílios inferiores e dar um acabamento Pro canto interno eu vou usar um rosado bem cintilante pra dar uma iluminada Aplico ele somente no canto interno E em seguida chegou a hora do nosso delineador Eu vou fazer um delineador mais grossinho, um delineador um pouco mais longo Pra ele ficar bem marcado, eu acho que ele vai ficar bem bonito mais marcado Em seguida pra deixar esse olho mais esfumado também embaixo Eu venho novamente com aquele vermelho mais fechado Junto com esse maonzinho do lado E eu aplico só até a metade dos cílios inferiores Depois chegou a hora do blush, pra isso eu vou usar esse lip tint Que vai deixar ele um pouco mais marcado e vai conseguir aguentar a festa inteira Então eu aplico ele e vou dando leve batidinhas com o dedo Eu recomendo que você faça isso em camadas Coloca duas gotinhas, vai espalhando E depois vai colocando mais gotinhas conforme você achar que tá bom E depois chegou a hora da gente fazer as sardinhas Pra isso você pode usar qualquer sombra de sobrancelha Eu vou usar esse kit da quem disse Berenice Vou fazer a mistura das duas sombras E vou usar um pincel de delinear, que é o pincel mais durinho E eu vou fazendo pequenos pontinhos bem levemente no nariz e em toda a bochecha Depois que eu fiz esses pontinhos pra deixar ele mais natural Eu venho com a pontinha dos dedos E eu vou batendo, dando leve batidinhas pra deixar ele mais suave Depois que eu fiz isso eu venho com o gelzinho que também tem nesse kit E vou novamente dando essas pintinhas pra elas ficarem mais fortes E novamente dou leve batidinhas Assim as nossas sardinhas estão prontas e ficam super natural Depois com um lápis branco eu vou passar na linha d'água Pra deixar esse olho mais chamativo e mais marcante E depois chegou a hora da máscara de cílios Escolhi uma máscara de cílios que alonga e dá volume Deixa os meus cílios bem alongados e deixa essa máscara bem pesada E por fim o nosso batom Eu escolhi um batom rosado mais fechado Que ele também é um batom de 12 horas e ele vai aguentar a festa inteira Então é isso, é uma make super fácil de fazer E é claro, você consegue adaptar as cores pra cor da sua roupa A cor da sua camisa ou a cor do seu vestido E também dá pra adaptar essa make até pra usar no dia a dia Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho e também me acompanhar nas redes sociais Onde eu sempre mostro tudo que eu tô aprontando por lá Ah, em sábado eu vou mostrar o meu look completo Pra completar essa make lá no meu Instagram Então não esquece de conferir Um beijo, até o próximo vídeo